E além da PEC sobre as decisões do STF, o Congresso se debruça sobre outra pauta importante, principalmente para os partidos políticos. Quem tem mais informações é, novamente, João Paulo Biagi. A promulgação tardando a PEC da Anistia, que ocorreu agora há pouco aqui atrás de mim, ela perdoa os partidos políticos por não cumprirem em 2022 as regras de cotas para pretos e pardos. O texto vai além ainda e reduz os recursos que vão ser repassados para candidaturas negras. Esses recursos angariados pelos fundos eleitoral e partidário, reduz de 50% para 30%. A emenda à Constituição ainda refinancia as dívidas desses partidos, das siglas, por causa das multas colocadas ali pelo Tribunal Superior Eleitoral, por não terem cumprido essa regra das cotas. Antes, eles poderiam pagar em 5 anos, agora em 180 meses, ou seja, em 15 anos, a partir de 2026 e com juros reduzidos. É uma proposta de emenda à Constituição que uniu partidos inimigos, como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores e o PL. Os partidos de Jair Bolsonaro e de Lula ficaram a favor dessa emenda à Constituição. Do outro lado, os únicos dois contrários eram o Partido Novo e o PSOL, também dois inimigos aqui dentro do Congresso Nacional. Agora, como já está em vigor, já funciona para esta eleição de 2024. Com isso, o repasse para candidaturas negras vai ser reduzido, como eu disse, de 50% para 30%. É, no mínimo, peculiar, né, Tardã, que os partidos políticos não cumpram as regras e depois promovam o perdão aqui dentro do Congresso Nacional. Volto com você.